E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo e hoje voltamos a jogá-lo porque estamos indo pro vigésimo ao trigésimo, é isso? Tô certo, tô errado, não sei mano, eu tô meio confuso, mas é isso, eu espero que você esteja gostando desse vídeo, mano, essa seriezinha desse game, 60 segundos, é muito boa, então eu espero de verdade, ó, deixa o likezão maroto, se inscreve se você quer de paraquedas e bora lá, vamos ver o que vai acontecer nos nossos próximos 10 dias, que eu creio que não vai ser fácil, mano, tô tá ficando muito difícil, cara, muito difícil, bora lá, vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos lá, vamos continuar aqui o game, eu confesso que eu tava um pouco preocupado porque o Enzo entrou no setup e quando o Enzo entra aqui, ele causa uma coisa, uma doideira só. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui porque, mano, faz uns dias que eu não entro, então. Dolores está com fome, loucura e cansaço. O Ted tá com fome, doente, doido e cansado. O time tá com fome, normal, né, o time sempre tá com fome, vamos lá, vamos ver o que tem hoje. Estávamos apreensivos, mas o time voltou ileso da terra de ninguém. Quando ele fala terra de ninguém aqui nesse ponto é que significa que o time saiu, né, e tipo, lá pra radiação e voltou, beleza? É, vamos lá. Ah, infelizmente a expedição foi em vão, não conseguimos achar nada, então, ou seja, foi, só mandamos o time pra passar fome lá na rua. Hora de racionar alimentos. Mano, é o seguinte, todo mundo precisa de sopa e água, então dessa vez eu vou ter que arrumar. Não temos medicamento ainda porque o Ted tá precisando, mas eu não tenho, então não tem muito o que fazer. Vamos lá, dia 22. Não sabemos bem como está a situação na superfície. Uma expedição é a risco, mas precisamos urgentemente de mantimentos. A gente, eu não vou mandar ninguém lá fora ainda porque hoje eles estão cansados. Tô pensando em mandar seriamente um outro dia. Não há muito o que fazer dentro do bunker, minúsculo, tipo, ele é muito pequeno onde eles estão, né? É, então resolvemos brincar um pouco de brincadeiras que são, é, não são só para crianças. Beleza, brincaram de patinho, mas cadê o patinho? Dia 23. Eles estão cada vez mais, eles não dormem, eu não sei como é que faz pra eles dormir. Vamos lá, o Ted tá doente, cansado, louca e cansada. O time tá com fome. Meu Deus, o time comeu e tá com fome ainda. Eu não vou dar nada pro time agora não. Desculpa aí, mas time, tu vai esperar um pouquinho, meu amigo. Decidimos brincar de esconde-esconde. A partida mais longa demorou 10 segundos. Até mesmo porque, tipo, vai se esconder onde? Embaixo aqui da prateleira, só se for, né? Ahn... Por que faltou a luz por alguns instantes? Time está faminto. Dolores está claramente enlouquecendo. Quem deverá? Quem dera pudéssemos impedir isso. Eu acho que o time precisa comer. Então, mano, de novo eu vou dar a comida pro time. Falaram pra mim alimentar esses 5, 5 dias, mas eu preciso dar comida antes que esse moleque morre, velho. O bilhete que encontramos na nossa porta foi uma surpresa e tanto. Não está assinado, mas quem escreveu diz que tem nos observado há algum tempo. Tem câmera no bunker? Eu não sei. Eu não sei, tô perdido agora, hein? Somos o tipo de pessoa que eles querem. Falam para mandarmos um representante desarmado para uma reunião hoje meia-noite. Quando sabemos... Vamos mandar, doida? Vou mandar, doida? Ah, não dava pra mandar. Tava todo mundo rabiscado. Dia 24. Perdemos a reunião. Vamos lá. Time. Ah, não, cara. Na moral, eu não vou dar nada pro time. Toda hora ele tá com fome. Padiga. Eles precisam... Ó, precisa exercitar a mente o Ted. A Dolor está cansada, mas eu não sei pôr eles pra dormir, cara. Sério, eu não sei nem se é possível. Tudo isso parece muito arriscado. Não temos como saber quem deixou aquela carta. Pode ser uma brincadeira inofensiva, como pode ser uma armadilha dos bandidos. Sim, eu já joguei um outro game e isso foi bem complicado. Porque uma decisão errada pode finalizar alguém aqui do nosso grupo. E se a gente for interpretar como na vida real, a gente não pode vacilar. Então... Usa a mente. De qualquer forma, vamos continuar aqui. Esperando o exército vir nos salvar. Sabemos que podemos contar com ele. Time está faminto. Dolores ainda não está 100% da cabeça. Não sabemos se os demônios estão povoando a sua mente. Ted está exausto. Tá mesmo? Não, pô. Não, 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 não. Não era isso, não. Eu queria saber como é que põe ele pra dormir, mano. Não, não, não. Eu não sei. Vamos lá. Vamos pular mais um dia. Ted não está em condições de sair. Será que se a gente mandar Dolores? Ah, mano. Eu não consigo mandar ninguém. Exército voltou a falar no rádio. Eles vão vasculhar a área precisando ter sinais claros de que há sobreviventes. Precisamos deixar uma carta de baralho no ponto de ônibus mais próximo. Indicado no número... Mano, lascou. A gente não tem baralho no alagi que não vai ser resgatado pelo exército. Ai, meu Deus. Eu ficaria na porta ouvindo o barulho. Assim que eu ouvisse o barulho, ele ia sair correndo. Ah, eu estou aqui. É doideira. Indicando o número de sobreviventes no abrigo. É melhor sairmos logo para fazer isso antes que a noite desce. Beleza. Como se a gente não tem carta? Vigésimo quinto dia. Alguém está dormindo. Alguém dormiu, será? Olha, parece que ela está melhor. Ted, olha, ela dormiu. Aí sim, hein. O Ted está cansado, o time sede cansado. Ah, agora o time não comeu e está com sede. Como ele perdeu a fome, estou entendendo mais nada nisso aqui, viu? O que eles estão querendo fazer aqui? Bom, vamos lá. Vamos abrir nosso livrinho. Droga, perdemos a chance de informar o exército sobre nossa localização. Eles devem entrar em contato novamente, mas quando? Quem me prefere suco de maçã, mas é melhor dar água para ele agora. Dolores vai morrer se não beber água em breve. Dolores descansou. Eu ouvi ela roncando. Vamos lá, vamos dar água para ele. Vamos dar água para ele. A Dolores estava com fome ou com sede? Eu não lembro, ó. Dá água para os dois. Bora. Quem deveria sair? Bora, Dolores. Um abraço. Dia 26. Ela voltou? Já? Loucura. Ixi, a Dolores ficou louca, mano. Desidratação, doente, cansado. Time está com fome. Chegamos até a cabine telefônica sem nenhum problema. E atendemos ao telefone e ficamos muito empolgados ao ouvir a voz de outra pessoa do outro lado da linha. Ah, isto é. Até percebemos que se tratava de uma mensagem de telemarketing. Nossa, cara. Puta, já pensou você está no apocalipse, mano? Quando você atende o telefone o cara fala assim, Beleza, mano. No fim dos tempos. Legal isso. Tá. Não acredito, mano. E ainda está vendendo sopa lá. Se liga. Vendendo sopa de tomate. Que alegria ver Dolores voltar ilesa da terra de ninguém. Time precisa comer algo. Beleza. O Ed parece estar com o pé na cova. Ele precisa beber algo imediatamente. Beleza. Bebe, come. Não. Não. Vamos mandar a Dolores de novo. Vai, Dolores. Rala peito. Será que ela vai sair? Não. O Ted morreu. Mano, o Ted morreu. O time arrancou a cabeça do ursinho. Onde que ele achou esse ursinho? Dolores está louca. O time está louco e cansado. Não sei como faz eles dormirem, cara. Não dá. Tipo, não tem opção. Ted passou o tempo de mais doente. Estava muito enfraquecido. Ele morreu dormindo. Tá merda. Menos mal, mano. Podemos fazer dar certo. Até em Toronto. A questão é, como vamos arranjar um barco para chegar lá? Pelo que dizem, essa é a melhor maneira de chegar à Europa. O time enlouqueceu. Dolores está bem ao ponto possível. Nossa. E agora? Eu vou pular. Precisamos escolher alguém para sair. Tchau. Vamos mandar ela. O que levar? A mão. Não tem outra coisa? Não tem outra coisa. Vai levar um livro? Vai levar um livro para bater em quem? 28º dia. Ela não voltou. O Ted está com sede, louco e cansado. Dê algo para o time beber. Ele não está nada bem. O time está cansado. Dolores está indo para a superfície. Tomara que ela volte e salva. Vamos dar alguma coisa para esse doido bebê. Se alguém quiser chamar a nossa atenção, é só bater na porta do nosso abrigo. Quer que seja, é muito persistente. Está lá cinco minutos. Ah, tem alguém batendo. Bora. Vamos ver quem é. Já está doido? O time já está doido? Era para ter remédio. Não tem? Ninguém vai tirar o presunto ali do meio. Nossa, ele pegou sarampo. Ele está doente, mano. Agora ferrou a Bahia. Ele vai morrer também. Agora ferrou a Bahia. Foi arriscado a abrir o alçapão. Parece que pegamos alguma doença grave. Estamos ficando louco de tanto tossir. O time não está bem. Agora ele precisa de remédio. Ixi, lascou, mano. O que terá acontecido com o nosso tio Brian? Ele deveria estar longe das bombas que caíram. Sabe-se lá? Seria ótimo ter notícia dele. O Brian sempre olhou para as coisas do lado bom. Talvez devêssemos fazer o mesmo. Apesar de ser nada fácil. Nós não tínhamos a foto dele dentro do livro. Putz, Guilho. Ele vai morrer, mano. Ele vai morrer também, velho. O time vai subacar, mano. Ferrou, ferrou. Achamos a foto que queriam. Estava entre as páginas do manual do escoteiro. Que alegria. Estou vendo. A cara do time de alegre. Está um pouco desfocada, mas não importa. Valeu, time. Ficar feliz. Hora de racionar alimento. O time não falou nada. Mas quando ele estava na superfície, ele arrumou a mão no arame. Putz, ele furou a mão no arame, mano. Algum pedaço de metal enferrujado. A ferida está feia. Precisamos tomar previdências. Nossa, ou cortar ou usar medkit. Não tem nenhum dos dois. Caraca, cortar a mão do moleque, mano. Ele vai morrer. Não vou ter o que fazer. Mano, não vou ter o que fazer, cara. Sérião. Não tenho o que fazer aqui. E eu não sei de verdade o que eu vou fazer com esse moleque. O melhor remédio para curar qualquer doença ou machucado é trincar os dentes e fingir que não é nada. Era o que nossa avó sempre dizia. É claro que ia estar morta agora. Putz, merda. Que bexiga, velho. E há muito tempo, desde que ela levou uma mordida feia do sapo aos 25 anos. Não podemos deixar o time sem água por muito tempo. Temos que dar água ao time. E agora? Será que o time vai morrer? Não dá para jogar. Bom, posso dizer que eu estou um pouco apreensivo. Porque, mano, eu estou com medo de matar o time antes que a mãe dele volte. Aí a mãe dele vem aqui em casa. Pê da vida para poder me pegar. Então, oh, meu Deus. O que eu faço? Se ela não voltar com remédio, o time também vai morrer, mano. Agora eu quero saber, você acha que o time vai morrer nos próximos episódios? Infelizmente, perdemos o Ted. Mas é isso. Acontece, né, mano? Ele ficou lá fora. Pegou uma doença. A filha dele não voltou ainda. Tem a filha dele que a gente não sabe o que aconteceu. O time está ficando nas últimas. E a mãe dele saiu e não voltou. E a gente não sabe se ela vai voltar também. Tem isso? Então, comenta aí o que você acha que vai ser nos próximos episódios, beleza? Se você gostou, já deixa o like marotão para ajudar. Se inscreve. Fica eu de paraquedas. Tamo junto. Valeu. Até o próximo episódio aí. Tchau, tchau.